O que a vida me roubou, capítulo 63, quarta-feira, 15 de julho. Macario leva o padre de volta à sua casa e fala sobre seu casamento com Sofia. Adolfo chega à casa do padre para pedir que ele acompanhe até onde está Maria, pois Pedro a agrediu e por pouco não a mata. Vitor diz a Alessandro que pretende levar Nádia para bem longe de Pedro para que possam começar uma nova vida. Nádia chega à clínica de abortos. Monserrat diz a ela que ainda dá tempo para se arrepender, mas Nádia segue com a enfermeira. Monserrat vai atrás delas e grita que Vitória é um lindo nome de menina. Padre Anselmo está esgotado e pergunta a Adolfo se falta muito para chegar até onde está Maria. Mas, num descuido de Adolfo, ele percebe que caiu numa armadilha. Adolfo saca uma arma e aponta para o padre. Adolfo entrega uma caixa a Pedro para provar que o padre Anselmo não será mais um problema para eles. Pedro, ao abrir a caixa, se depara com um conteúdo que lhe dá náuseas e pede a Adolfo que tire aquilo de perto dele. Nádia confessa a Vitor que está grávida e planejava abortar. Ele fica surpreso com a decisão que ela tomou sem consultá-lo. Nádia explica seus motivos e se despede dizendo ser melhor assim. Sandro chega para ver Pedro e o encontra com seu cunhado. Pedro os apresenta dizendo a Sandro ter muitas expectativas quanto a Adolfo e espera que ele siga os seus passos. Demetrio fica horas do lado de fora da casa para falar com Josefina para explicar o que aconteceu no casamento de Esmeralda e Renato. Josefina não deseja falar com ele, porém, com a insistência, ela aceita ouvi-lo. Tomás lembra a irmã de que tudo o que Demetrio diz é mentira. Pedro vai ver o juiz Gonzalo e diz que está ali por um assunto referente a Alessandro Almonte que suspeita que ele seja filho de uma camponesa ex-presidiária mantida fora do convívio com a sociedade por ter assassinado um homem chamado Jacinto com quem planejava se casar. O juiz questiona o fato de Rosário ter supostamente matado alguém que amava. Pedro responde que possivelmente o falecido flagrou Rosário e Benjamim juntos e precisou ser eliminado. Graziella comenta com Carlota que foram enganadas por Josefina e as rosas que recebia eram de seu namorado Adolfo e não de Demetrio que Josefina é uma hipócrita e ficou feliz por seu filho ter terminado o relacionamento. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo!